Olá, meu nome é Expedito Alves. Quero esclarecer um pouco as nossas condições e as soluções adotadas daqui para frente. Esse vírus, como outros que virão, tem que ser controlado de forma inteligente. E do mesmo jeito que surgiu, que é uma forma atípica, as soluções têm que serem atípicas também. Temos que ser criativos, usar a imaginação. Frase atribuída a Albert Einstein, o verdadeiro sinal de inteligência não é o conhecimento, e sim a imaginação. A imaginação é mais importante que a ciência. Porque a ciência é limitada, ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro. Albert Einstein Informação não é conhecimento. A única fonte do conhecimento é a experiência. Albert Einstein Se não agirmos de formas coordenadas, os recursos nunca serão suficientes. Se não sabe o que fazer, qualquer coisa serve. No livro A Arte da Guerra, o estrategista chinês Sun Tzu nos deixa uma mensagem. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Sun Tzu Compete aos médicos a classificação das vítimas em potenciais e estes, sim, se manterem isolados, a qualquer custo. E o pessoal longe da área de risco ir para o fronte, para o campo de batalha, gerando recursos e fazendo a economia girar. Girando empregos e mantendo a estabilidade do governo federal, das prefeituras e do governo estadual. E com isso, mantendo a economia girando e os recursos necessários para enfrentar esse vírus e outros que virão. Todos nós temos desafios. A forma como encaramos é a que faz a diferença. O cenário pode ser assustador, mas a solução está em você. Então, siga em frente. Juntos e com sabedoria, sairemos dessa e de outras que virão. Frase atribuída ao rei Salomão, o homem mais sábio que já pisou na terra. Ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. Abraço a todos. Estamos juntos. E muito obrigado por ver esse vídeo. Expedito Alves. Abraço. Conclusão, né? Por critérios médicos, será determinada uma faixa etária de pessoas ou com algumas condições físicas que não tendem a suportar o vírus. Essas pessoas sim ficariam isoladas e protegidas o máximo possível dentro de casa. E as pessoas sadias ou pessoas que não têm tendências, não são propícias a pegar esse vírus, estariam operantes. Com isso, o governo estadual, municipal e federal estariam operantes. A economia estaria girando. Teria recurso para atender todos, a todos, né? E todos os serviços estratégicos estariam operantes. Porque no modelo atual, né? A família fica lá acolhida e elege um membro da família para fazer compra, pagar contas, etc. Enfim. E essa pessoa estaria indiretamente incumbida de sair para pegar o vírus e trazer para dentro de casa. E no modelo sugerido, não. As pessoas que tivessem tendências a ter o vírus estariam acolhidas e escondidas. E as pessoas que não têm tendências ou são mais robustas em questão do vírus, estariam em campo. Tornando a economia operante. E é isso daí. Muito obrigado por ver os nossos vídeos aí. Um abraço. E vamos à luta. Vamos vencer mais essa daí. Porque esse vírus não é o primeiro. Vai vir em outros. Um abraço aí. Muito obrigado. A gente vai te ver! A gente vai te ver! A gente vai te ver! A gente vai te ver!